Muitos anos de vida, vai aceitar você Minha batata querida, minhas felicidades Muitos anos de vida E não vai fazer nada Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Tchá, Tchim, Jumbo Tchim, Jumbo Tchim, Jumbo Tchim, Jumbo